Chiba, Hakai, não gostou, então sai Disposição, mando geral pra casa do carai Passou na frente do pai, a gente amassa A do escalão da tomã, nós se arregaça Cabelinho na régua, cara de debochado Tô de uniforme preto, com letras em dourada Deito com foco só, melhor ficar calado Se liga no pisapé, seu arrombado Salve, salve manos e manas, Gibs mais uma vez, trazendo react pra vocês E hoje o som do Okabe Helsing Alucard de Helsing, Drácula É o nome, certo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Me segue no Instagram, arroba deboficial Clica no primeiro link aí, vai ver Meu som do Chiba Hakai de Tokyo Revenge Participa desse hype aí, meu irmão Tá foda, tá foda O som está pica Tá incrível, de lindo, de donzelo, de bonito Tá? E você não pode perder Não pode perder Você tá ouvindo Nossa, nossa, mano Você não é nem doido de perder Então vamos nessa, então Ah, e esse mês ainda teremos Uma paródia Do som vilões Do Marquinho Do Marcos Do M4 Erkin Certo? Então, 3, 2, 1 Amém Amém Nossa a morte não era o fim mas meu devoção acabou deixei minha crença de lado quando Deus me abandonou dos mortos eu retornei eu abandonei o nome Vod e assim que eu me tornei essa vibe dessa música me lembra muito a música do Iron Master tá ligado que música que parece trilha sonora de cartoon bem animadinho já tá do imortal você na minha frente hoje vampiro vai virar janta pros meus queis infernal se a morte tem forte e cretada não vai fugir a lugar de onde eu provar já pode dar adeus a sua antiga vida eu respeitarei sua escolha morte ou viri vampira seu exército de golos morrerá com você aqui pode essa mãe nem mesmo seu deus vai proteger longe de mim o cego abrita a espada não cruza se encorrendo porque tua fiel certeza que esse é o inferno tem medo de mim por isso eu não morro mesmo sem a cabeça então me despebre mais uma vez sente eu sempre volto no fim uma vida que não pode me matar a única decisão é fugir o que vale tarefa vampira artificial se quer me desafiar para um combate vai enfrentar o próprio bar a noite é só uma criança então brinquei mais com medo eu sinto o cheiro do seu medo os meus crianças estão famosos o que eu te direi não escolha esse caminho não veria o que eu me tornei um monstro fraco como eu tão poder quanto demora deseja ser derrotado pelas mãos de um ser humano qual é o motivo eu vou ter essa traição restrição 5 não me mata ou não o exército daqueles que eu já matei eu te matou e passei da terra o inferno 5 4 3 2 e 1 restrição zero é assim é muito bom é maluco quem nunca viu assim você tá aí eu curtei porque tinha tudo bom mais o o o o o o o ou o 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 задinho aí Acho que o vocal do Okabe está maravilhoso E meio que se sobrepôs ao beat O que eu quero dizer é que o beat não era tão espetacular Tinha tantas coisas magníficas Era um beat bom, um beat ok, um beat legal Mas o Okabe incorporou o personagem lindamente Pelo amor de Deus, incorporou lindamente E fez a música dele Nesses próximos 3 minutos e meio Eu sou o Alucard e foda-se E isso é muito foda Quando a pessoa consegue imprimir Jogar para a tela, jogar para a gente que está assistindo Que ele é o cara, que ele é o personagem Inclusive realmente essa música poderia ser a trilha sonora de Hellsing muito bem Brabo demais E se você gostou Tá aí, você gostou? Deixa o like e se inscreve no canal Me segue no Instagram, robadibsoficial E clica no primeiro link Para ver o meu som de Shibahakai Sou uma farsa De Tokyo Revengers Brabo Zica Pica Gostaria de dizer Ó Foda, 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 foda Tá? Muito obrigado, manos Vocês são um foda Valeu mesmo Tamo junto E eu Fui Ué